É um prazer ter participado desse festival internacional, a Darum, a convite do grande Celi e para a minha satisfação vocês do Chile ter feito um crescimento da minha oficina. A minha oficina foi muito importante porque teve a presença maciça de vocês. E falando sobre a sua pergunta, eu vejo o movimento percussivo hoje como uma expressão de liberdade mundial, porque nós fomos um dos responsáveis por esse movimento, mas eu sinto entre vocês, latinos, chilenos, argentinos, venezuelanos, uma grande parte da América Latina aderindo a esse movimento de tambores. Então assim, pra gente é uma grande satisfação positiva, porque vocês estão vindo buscar a essência, a pesquisa. Agora é claro que vocês também têm uma grande importância em manter e desenvolver. O samba reggae, o grande negro do samba, ele sempre disse que o samba reggae não é de uma pessoa, são de muitos, são de vários, é de uma família, uma família que possa estar construindo um crescimento cada vez maior desse movimento chamado samba reggae. Eu tenho uma observação a dizer que vocês, moço, eu não falei de vocês latinos, mas o mundo, o europeu, o estrangeiro, né, fazendo samba reggae, buscando essa linguagem percussiva, isso foi de grande fundamento, porque nós, que fomos um dos responsáveis criadores, sente uma acomodação de alguns regentes, algumas baterias, então tá na hora de unirmos e buscar uma sustentação de crescimento, claro, né, unir, né, esse mundo afora, porque é uma música positiva, porque ela abrange liberdade, mas também é uma forma de socializar, principalmente o social, essa juventude, acredito que muitos bairros no Brasil, em qualquer país, no Chile, tem vários jovens carentes, que às vezes não tem oportunidade de ter um instrumento, instrumentos são caros, e às vezes um trabalho social, uma escola, um projeto, isso é interessante, que é onde você começa a ter oportunidade. Nem todo mundo tem condição de comprar um timbal, nem todo mundo tem condição de estudar uma bateria, então é através dos tambores, é através dos tambores que a gente tem essa oportunidade de um crescimento como percussonista. Eu considero que aqui é o início, se chama ritmista, o cara que toca um instrumento específico, mas se ele quiser ser um percussonista, ele começa a buscar outra linguagem, se tornar um músico, mas a escola é o tambor de rua. Você como começa? A que idade começa a tocar? Quem é seu mestre? Eu começo garotão, eu vim de uma cidade metropolitana de Salvador com 4 anos de idade para o centro histórico Pelurinho. Eu não nasci no Pelurinho, mas com 4 anos de idade. E lá eu convivi na década de 60, ainda com escolas de sambas, batucadas de sopa e percussão, uma cultura muito rica do carnaval de Salvador era os blocos indígenas, até o surgimento do bloco afro no Ilê Aê, que abre um caminho para inspirar diversos outros blocos afros, como Araqueto, Malê de Baleu, Lodum. Então eu me torno um ritmista do Lodum, um garoto, um adolescente. Eu toco dobra de uma, a baqueta de uma, antigamente não existia as duas células. Exatamente, chama dobra de uma. Eu começo com 14 anos, a tocar dentro de uma entidade, mas eu já batucava nas latas, porque naquela época era muito mais difícil ser músico na Bahia, porque não tinha projetos sociais, o que significa isso. Hoje nós temos muitos, na escola você deu um desejo de ensinar, mas naquela época ou você já era batucava, você não entrava numa bateria de escola, então eu batucava dentro de uma lata, uma latinha. no Pelourinho, eu fui um garoto carente, eu tomava conta de carro, né, tomava conta de carro, tomava conta, o patrão estacionava, a gente ficava olhando e quando eu voltava ganhava um cachê, entende, né, vigiar, né, olhar o carro, né, restaurante, festas, isso. Não, e a gente, às vezes, batucava no vidro do carro, enquanto o patrão, o dono do carro não vinha, a gente nos vidro, batucava no carro, quando vinha um homem, a gente parava, ô, médico, é, era, né, garoto, quando não era na lata, era no vidro dos carros. Quem foi isso, mestre? Isso foi interessante, porque assim, o primeiro cidadão em Salvador a dar oportunidade a alguém a tocar um instrumento, sem ser um projeto social. Esse cidadão se chama mestre prego. Esse prego. É, ele foi professor de diversos músicos e hoje são mestres, o próprio Carlos Brau passou por mestre prego, negro do samba, foi regido por mestre prego, então, ele era um cidadão assim, se tá tendo uma roda de percussão e ao redor tem alguns garotos, algumas pessoas assistindo, você não precisava nem pedir, ele lhe chamava, amarrava o talabá na cintura e começava a lhe dar, e o primeiro momento eu fui, trêmulo a primeira vez, ele não, é assim, tung, 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 caixa, alguma coisa, a gente foi pegando, mas não tinha projetos sociais, né, era dentro de uma bateria, ele pegava os garotos e ensinava a percussão, né, então dali eu tive três referências, depois daí que eu tive a iniciação com mestre prego, eu jovem garoto, antes de surgir o Oludum, eu fui tocar numa das baterias mais consideradas de Salvador, é como se fosse uma seleção de ritmistas, os melhores ritmistas de Salvador, saia nesse bloco, chamava Os Lordes, Os Lordes, um bloco sobre percussão, e o regente de bateria era Gilmar, mestre Gilmar, trabalhava muito com apito naquela época, ele considerado um dos melhores apito, porque a melodia musical, além da bateria, tinha muito célula de apito, ele ganhou o apito de ouro no prêmio de rio, né, então foi meu segundo mestre, né, já tocando com ele, e depois desse, o terceiro foi o primeiro regente, quando o Oludum foi fundado, Oludum foi fundado com um mestre chamado Valdir Lascada, Valdir Lascada, então foi meu terceiro regente, terceiro mestre, então eu tive essas três escolas, né, eu acabo sendo formado como ritmista dentro do Oludum, dali eu me torno regente a convite do Neguinho do Samba, que ele não foi do Oludum, ele passou pelo Ilê e outras coisas, quando ele é convidado a ser o mestre do Oludum, ele pega um garoto do Oludum, ritmista que fui eu, e me torna como o segundo regente, eu torno o segundo regente. Como começa o Oludum, como começa o movimento de reggae em Salvador? É, como eu falei, a inspiração dos blocos, o Alfre vem muito do Ilê Aê, foi o primeiro bloco, né, exatamente, né, 74, 1974, depois, cinco anos depois, cinco anos depois, 79, nasceu Oludum, 1979, então a ritmia era parecida, a linguagem rítmica, a linguagem musical, né, a bateria era muito parecida, né, não era muito criativo, era, todo mundo, todo mundo era quase imitada, né, a linguagem era imitação, então o que acontece? Quando chega um momento que o Oludum se torna, dentro do centro histórico, algo diferenciado, porque atraem ali um centro, um turista, as posições, começam a atrizar, é, aí, uma grande revolução é quando o neguinho vem para o Oludum, que eu sou classificado a ser o regente, que a gente muda, cria uma identidade própria, rítmica, né, como eu falei ali na aula, que foi espontânea, as dificuldades da varinha, ele tocando, aí nasce essa célula, o acréscimo das duas baquetas, isso foi muito interessante. E você agora fez uma pergunta muito interessante, porque, além de eu ser um dos percussores do samba reggae, dentro do Oludum, juntamente com o neguinho do samba, do samba, mas na música percussiva de Salvador, que abriu essa inspiração ao mundo, só existia blocos afros, Ilê, Oludum, Araqueto, Malê de Balê, outros e outros blocos. O que acontece? Eu saio do Oludum, divergências musicais, situações, eu saio e vou buscar um projeto pequeno de percussão, não uma entidade carnavalista, uma banda percussiva. Vou fabricar oito tambores, dois repiques, uma caixa, dez componentes e formo uma banda percussiva, não é um bloco, uma banda percussiva, chamada Raízes do Pelô. Raízes do Pelô. Raízes do Pelô. E aí eu começo a fazer shows, os ritmos parecendo com o Oludum, alguns artistas me convidou, o Gal Costa mesmo, fiz um grande turnê com o Gal, né, Brasil afora, alguns países, fui na Argentina, né, na Suécia, no México, em algum lugar, o Brasil afora, foi nesse turnê. E aí, através dessa banda Raízes do Pelô, a situação do ser humano, dos músicos e outros projetos, começa a espirar o que eu fiz e começa aí também a construir bandas percussivas. E com essa banda poder recorrer? Aí outras bandas foram surgindo. E se hoje você tem uma banda hoje, o mundo tem uma banda hoje, graças à primeira formação, que foi Raízes do Pelô, eu abri esse caminho de fazer as pessoas, a construir os seus instrumentos. Tá bom. O próprio Carlos Brau veio à minha procura pra eu ajudar a construir a formação da timbalada. Eu ajudei a formar a timbalada. Eu, recentemente, eu tava com um projeto, não meu, mas eu era o regente, me convidaram, um amigo, um projeto chamado Tambores do Pelô, uma banda grande, com 70 percussionistas, a gente fez, trazendo células diferentes do que você acabou de ver no workshop, algo diferente do que se toca no Pelourinho, do que se toca o lodum, do que se toca timbalada, células próprias, criativas, né? Mas o trabalho de parceria não deu certo, né? Eu acabei agora criando uma banda espetáculo, novamente, parecida com banda show, parecendo a Raízes do Pelô. Hoje, essa banda, além dos tambores, existe instrumentos eletrônicos, uma guitarra, um teclado, um baixo e uma bateria com cinco percussionistas. O nome da banda se chama De Conserva, uma forma de conservar uma linguagem antiga nas composições, cantar o passado, porque a palavra conserva é aquela coisa de conservar tudo que tá numa prateleira, no sentido de trazer e, né, reativar essa linguagem. Então, eu tô uma banda hoje show do festival. O que parecia o festival? É interessante, porque foi uma proposta positiva de ser ali, aqui em Brasília, né, organizar um festival internacional, como vocês, Chile, Argentina e alguns países, virem participar de uma oficina e de um festival semelhante a esse, porque em Salvador já tem muito tempo que não acontece um festival nessa proposta de tambores. Existem lá algumas organizações, como é o Perquepam, que é o encontro de percussionistas do mundo, mas o último festival que aconteceu em Salvador já existe há 28 anos atrás, que foi realizado pelo Araqueto, que era várias entidades, não era tipo esse com workshop, era tipo uma competição, competitivo. Cada bateria mostrava o quantitativo, regência, individualidade de um tocador de repique, de mostrar o conjunto. E interessante que o Holodun foi sendo representado não pelos adultos, fora a banda mirim. Eu era a banda mirim, quer dizer, os garotos. Os meninos estavam muito melhores do que os adultos. A diretoria do Holodun decidiu convidar, e eu era o regente. Quando chegou lá, os meninos deram um show, um banho, que a organizadora do projeto, Dona Vera do Araqueto, ela pediu desculpa e falou para o público e os outros competidores das outras entidades, que seria uma vergonha os meninos serem campeões, então ela parou e deu um prêmio, como se fosse o Open Pool à parte, que a gente fez um espetáculo maravilhoso. Foi aquele início do Samba Reggae mesmo, surgindo, os garotos da banda mirim foram muito bacanas. Então assim, tem 28 anos que não acontece um festival desse nível, né? 28 anos, mas hoje em dia, aqui há só três países, Argentina, Chile e Brasil. É um festival muito importante. O que lhe parece dar uma oficina para estrangeiros? Quem gosta, não gostou, o que lhe parece uma oficina? Não, é como eu frisei, né? Eu sou uma pessoa que tenho minha limitação como pessoa, não gosto muito de estar expondo, eu gosto do que fazer, porque eu trabalho com o social, dou aula, mas assim, quando acontece um convite positivo de pessoas sérias, né? A gente acaba fazendo porque teve muita gente na percussão que saíram na frente, viajando, passando algumas coisas, mas não passou a verdade, a essência, porque não adianta só ensinar células de Samba Reggae sem falar do fundamento como eu estou passando aqui para vocês. Então, né? Tem muita gringalhada aí, fazendo Samba Reggae sem saber da essência, né? Isso é importante. Então assim, vocês, é interessante para a gente trazer essa linguagem, para sair desse mundo afora, ter a verdadeira essência do movimento, não falar por falar, buscar, exatamente. Mestre, já vai para onde vai chegar? O movimento ali vai mudar? Eu considero que esse movimento, ele está chegando no livro assim, a gente só tinha em Salvador, só perdia o movimento percussivo para uma África, que é um continente, mas hoje, a nível de mundo, esses tambores chegaram no caminho, eu considero que esse movimento vai chegar a uma semelhança à capoeira, né? A capoeira, a capoeira já está hoje no mundo, e o movimento de tambores também está chegando no mundo. Respeitando algumas culturas mais antecessor, que foi o samba em rei da escola de samba, que também rolou muito essa cultura no mundo também, mas o Samba Reggae, ele está tomando um caminho, né? Graças a vocês que alguns países estão aderindo, né? Um pouquinho no Chile, um pouquinho na Venezuela, na Argentina, em alguns lugares. Tem alguns projetos na Europa que estão se fazendo, estão andando. Amigos, mestres de capoeira que estão saindo fazendo workshops também lá fora. Tem muitos, né? Eu tenho um sobrinho que é o filho de neguinho do samba, né? O Anderson, que está lá na Itália, esteve agora nos Estados Unidos fazendo workshops. Então, está sustentando alguns profissionais. A minha preocupação é isso, é levar pessoas verdadeiras que sabem estar falando a essência. Falar de mim, falar de mestre do samba, falar de mestre prego, são a essência do movimento. A essência do movimento, do coração. Mestre, você que opina da competência com o movimento? Quando há batucadas que compitem, que opina você? Opinião? Que eu tenho? Gosta, não gosta? Não, é como eu falei. É válido num momento específico, como é um carnaval, como é uma atividade própria, mas nós precisamos se capacitar, reunir festivais, seminários, discutir um movimento nesse sentido, né? Porque eu acho que o samba reggae, por mais que favoreça alguém, você me contratar, me convidar para ir no Chile, fazer workshop, dar aula, ser sustentado e outros, mas o que é necessário é a gente unificar o movimento, né? A unificação do movimento, como é a escola. Onde você vê uma bateria tocando o samba carioca, ele é uma linguagem. Claro que eu entendo que o samba reggae, ele tem o poder de você desenvolver diversas células em cima. Eu faço, você pode fazer, outras pessoas podem fazer algo, né? Mas eu não sou muito fã dessa coisa do competir. Se é a banda do Ludum, se é a banda da Timbalada, se é a banda do Ilê, cada um tem a sua história e respeitar cada regente. Agora eles têm que respeitar os mais velhos. Eu respeito os meus mestres. Um já se foi, foi mestre prego, mas tá ainda hoje, mestre Gilmar, mestre Valdir Lascada, né? Que tá aí, a gente tem que respeitar, né? Isso é de grande importância, a gente tem respeito pelos mais velhos, né? Legal. Eu espero ter a oportunidade, né? De conhecer o Chile do projeto, quem sabe, fazer esse convite aí pra gente morar dessa. Podemos falar de aí, da atividade, de nós viajar a Salvador, você pode ir a Chile. Legal, legal. Muito obrigado. Valeu. Muito, muito obrigado. Beleza.